Josias, outro assunto que dominou o final de semana e que acabou trazendo ali uma situação muito complicada para a ministra da saúde foi justamente uma apresentação num evento de saúde, de promoção da saúde, o primeiro encontro de mobilização de promoção de saúde no Brasil e que teve essa dança aí, nada a ver né Josias, essa dança aí que acabou rendendo a demissão do diretor da pasta que foi exonerado a ministra da saúde inclusive no final de semana foi às redes sociais para fazer um vídeo, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pelo episódio né e dizendo que foi surpreendida por esse caso, que ela não tinha a menor noção de que isso aconteceria e que o diretor da pasta foi exonerado, ela disse, ela considerou a apresentação de funk inapropriada num evento oficial, anunciou a exoneração do diretor do departamento de prevenção e promoção de saúde, Andrei Lemos disse ela, ontem tomei conhecimento de um fato inadmissível que causou grande comoção em nossa sociedade ligado a uma manifestação que fez parte do primeiro encontro de mobilização naquele momento eu estava em uma importante agenda nas cidades de Diadema e Mauá mas ao mesmo tempo comecei a apurar as responsabilidades pelo ocorrido diante da gravidade foi afastado o diretor do departamento que assumiu integralmente a responsabilidade pelo que aconteceu Até que ponto isso, Josias? Claro que isso foi muito usado pelos opositores ao governo Lula essa linha conservadora que quer dividir o Brasil e aí usa isso contra o governo Lula, usa isso contra o Ministério da Saúde qual o impacto que isso acaba trazendo para o governo Lula, Josias? Esse evento, Fabiola, ele foi desmoralizante sobre vários aspectos ele é desmoralizante porque apresenta num palco oficial num evento oficial, Ministério da Saúde uma apresentação, uma encenação ali que não tem nada a ver com esse ambiente eu respeito muito o funk como manifestação da criatividade popular e tal mas aqui nem o funk foi bem representado porque a personagem que fez essa apresentação ali num encontro oficial do Ministério da Saúde dançou mal então ela se apresentou mal, houve uma objetificação da figura feminina de forma muito deplorável, então o evento era inapropriado a criatura dançou mal, a mulher foi mal apresentada nesse episódio e o governo forneceu material para os seus adversários porque realmente é absolutamente inapropriado não tem nexo essa apresentação no encontro oficial do Ministério da Saúde e desmoralizou-se um evento organizado pela pasta que é hoje a pasta que tem, que conserva a maior preocupação com a rigidez técnica tivemos um caso agora do Ministério dos Esportes em que uma ministra que tem, a Ana Moser, que tinha conhecimento técnico foi dispensada em nome da composição política entrou lá um fufuca qualquer que não entende nada de esporte e o objetivo do central inicial era desalojar a Anísia Trindade do Ministério da Saúde e o Lula manteve a Anísia Trindade porque seria absurdo se ele a retirasse numa composição política como essa depois de termos vivido como vivemos a crise da pandemia com aquele negacionismo todo então essa ministra que tem essa retaguarda técnica teve que gravar um vídeo no final de semana para se justificar, para dizer olha, eu não sabia e acho que foi deplorável sobre todos os aspectos e teria sido mais deplorável ainda se disso não resultasse algo como uma demissão que foi o que aconteceu afastaram lá esse Andrei Lemos que aparentemente é o responsável por esse desvirtuamento do encontro do Ministério da Saúde então, tudo foi equivocado, Fabiola e impressiona a forma como isso acontece no governo como é que acontece um negócio desse? como alguém pode ter considerado razoável organizar uma apresentação de uma dança chamada bate-cu para adornar o encontro técnico do Ministério da Saúde? como é que alguém pode ter considerado isto razoável? então, aconteceu o governo forneceu material para os seus adversários isso daqui, Fabiola, é peça para ser utilizada lá na frente na hipótese de o Lula disputar a reeleição isso daqui vai parar na propaganda eleitoral do seu adversário porque dá margem a todo tipo de exploração todos os estereótipos que são manejados pela oposição bolsonarista estão presentes nesse vídeo nessa apresentação feita ali sobre o patrocínio do Ministério da Saúde e agora, imagine se gastaram algum dinheiro com isso não há dúvida de que a oposição está atrás para saber se foi gasto algum dinheiro acho que o governo devia inclusive se antecipar na hipótese de ter sido gasto algum dinheiro para cobrar o ressarcimento algo deplorável, Fabiola e é mais deplorável é como o governo consegue permitir que algo assim ocorra é desrespeitoso com o contribuinte brasileiro é desrespeitoso com a ministra é desrespeitoso com a lógica isso daqui é afronta então